É hora de falar de conforto, de casa, é hora de Rainha das Noivas aqui no Feminíssima. E como vocês sabem, Rainha das Noivas é uma loja que já tá há mais de 70 anos na vida dos gaúchos e tem cama, mesa, banho e tudo pra vestir a nossa casa. E a Rainha das Noivas no mês de agosto tem uma novidade pros seus clientes. Toda semana tem uma promoção especial de algum item de decoração. Bacana, né? Porque vale muito, mas muito a pena. Porque a Rainha tem um preço justo, tem condições maravilhosas e em promoção então melhor ainda. E hoje eu vou mostrar pra vocês os tapetes que liam. Gente, esses tapetes aqui são lindos. Vou mostrar essa passadeira aqui, que eu tenho uma igual na minha casa. Eu até vou dizer pra vocês que eu uso na cozinha, eu acho ela linda. E além de lindas, coloridas e alegres, elas podem ir pra máquina de lavar roupa. A gente lava tranquilamente e elas têm, ó, em vários tamanhos. Ó, olhem o tapete. Que bonito. Eles têm em vários tamanhos, são laváveis, são coloridos. Numa varanda fica lindo também, na sacada. Agora a gente começa a arrumar os espaços externos e eles dão um colorido super especial. Além disso, a Rainha das Noivas também recebeu as almofadinhas, ó, de cadeiras. Olhem que lindas. São uns futonzinhos, tá? Esses aqui são tipo um veludinho, mas tem várias cores. E pra dar aquele conforto extra, não é, nas nossas cadeiras. E aqui, ó, as capas de cadeira. Todo mundo procura porque elas têm um preço muito bom. É só ela se adapta à cadeira porque ela tem... Ela é feita com um tecido, com uma malha, com laicra. Lavável, então a gente tira, lava. Tem diversas estampas, diversas cores. Aqui na Rainha das Noivas. Então, ó, fiquem atentos às promoções da semana, nos itens de decoração, porque vale super a pena. Eu estou falando direto da loja Conceito, aqui na 24 de outubro, esquina com a Quentina Bocaiê.